Oi! E aí senhoras e senhores, tudo bem? Vou ensinar hoje vocês a cortar um frango assado, hein? Olha aqui, ó. Que medo, não? Filma aí. Certo? Vem aqui, ó. Pega o ângulo, quietinho. Coxa sobre coxa. Eita. Um, dois. Um, dois. Ó. Tira a coxa. A próxima que finaliza o frango é o poste do frango do Marquinhos.